Vamos dar início às cantigas ao desafio. Foi aqui um pequeno atraso em relação a um cantador que deve estar a chegar. Por esta razão nós vamos começar a cantoria de forma que não estava prevista. Essa cantoria, como sabem, é uma parceria entre a Junta de Freguesia da Lomba da Maia e a Associação dos, não sei se diz agricultores da Ilha de São Miguel, que está cá presente o Sr. Jorge Rita, Presidente da sua organização. E para darmos início à cantoria, vamos ter entre nós aquele que é um cantor que agrada sempre que canta, Minhas Sras. e Meus Srs. Luper, sua obra-garia. Para lhe fazer companhia, aquele que é já conhecido como o Borão das Cantigas ao Desafio em São Miguel, João Luís Mariano. Minhas Sras. e Meus Srs. Luper, sua obra-garia. Boa noite, pessoal. Deste de outra freguesia, Que a graça celestial Esteja em vossa companhia Boa noite, povo lindo A quem o abraço eu envio A todos que estão vindo Cantigas ao desafio Boa noite, gente amiga Honesta, calma e serena E que no final nos diga A vinusca leu a pena Minhas senhoras, meus senhores Todos estes E aqui estão Aqui estão os cantadores A vossa disposição Ai, anos que cá não venho Mas cá voltei Certamente Não imaginem o prazer que eu tenho De vos cantar novamente Mas te voltaste de novo A cantar daqui pra rua Diz-me se a culpa Foi do povo A benção-se a Que pede no ar De quem é Vou-te dizer Este povo é Este povo é Meu amigo E o meu Maior prazer É voltar e cantar contigo Toda a vida Foi assim O que disseste Eu vi Se mostres Um gostar de mim E também gostou Estou de ti Por o pérsio então Seguimos em frente Para esta gente Que nos encanta E mostrar A mesma gente Como é que a gente canta Nós cantamos Mais baixinho Mas fazemos No Su trabalho Que se abriges Um caminho E não Vê tomar Um atalho Mais baixinho É Natural Cantar Pra qualquer Pessoa Mais baixinho Mais baixinho É O sinal Que a idade Não perdoa E eu digo Em alta voz E não fico E não fico Descontente Que o que se passa por nós Também passa por toda a gente Voltar Lutar Não perdoa Não perdoa Não perdoa Não perdoa Não perdoa Nada Não perdoa Eu já não penso No futuro Não perdoa Não perdoa Não perdoa Não perdoa Lutar Não perdoe Não perdoa E o castigo pela sua vida fora E eu tenho Cristo comigo Até lá de última hora Está contigo, estás consolado O mesmo Cristo ajudar-te bem E podes ficar descansado Que Ele não castiga ninguém Se castigar é com muito custo Porque Deus é Pai amigo Mas se dizem que Ele é justo Dá-o para mim e o castigo Não tens medo de moer Podes moer a qualquer segundo Tens medo é de lhe dizer O que fizeste no mundo É porque eu sou o réu E tenho uma ideia avançada Que isto é meu Que isto é meu Cigar o céu E ver a morte Pxame Pxame E as palavras que Tens de sorte Pxame 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 Bem Nunca lhe fiz a cara Faz-lhe sempre uma oração Que na vida é que se prepara O caminho para a salvação Falaste, estava aprovado Com a tua voz erguida Diz-me se tens preparado O caminho para a outra vida Há coisas que nos consomem Seja ele novo velhinho Desde que me conheço por homem Preparei este caminho És igual a toda a gente Oh velho, oh mais rapaz Mas às vezes pensas E para frente E estás andando Vem para trás A conversa não se desfaz Lepécio tem mais cuidado Eu sou de um passo atrás É se vir que estou enganado Se vir que não és competente Nem acolá, nem aqui E se eu for na tua frente Estendo a mão para ti O que disseste agora O povo te está ouvindo Não sei se é o que estás sentindo Eu vou dizer Amigo meu E depois me Dás razão E a palavra Eu te dei E eu te dei Sem medo Coração Agora Já está mais certo Já está mais certo E o cantar Continua E eu tenho O meu aberto A espera Que entre a tua Eu sei que Sou mais miúdo E também estou A cantar Hoje não me queiras Vir dar tudo O que depois vá Te faltar Te faltar Muito bem Que ela pergoa Canta com métrica E tabela O saber De uma pessoa Não está no tamanho dela Não está no tamanho dela Oh, João Deus te perdoa Como é que é Esta assistência Eu não quero saber De alguém E falei De uma consciência Oh, meu Deus Que ideia no look Quem te escuta não se manifesta Mas quando a consciência é pouca O oeste do corpo não presta Diz-me a mim e a assistência A esta gente adorada Se a tua consciência Agora está sossegada Tenho feito me dever Meu colega é verdade Só para não deixar morrer A minha boa qualidade Tu tens feito o teu dever Mas a consciência se afasta O tubo deves fazer Porque soube isto não basta Tenho medido bem os meus passos De tentar ser como tu és Tenho dado beijos e abraços E recebido pontapés Tu és sentido em todo lado Quer no palco, no caminho Mas tu sempre tens puxado É lá para o teu bovinho A falar com mais carinho O que tenho é ideia minha É que sem algo morrindo Lumpa-se uma faz farinha Por isso queres apervoar Na lumba da maia em casa Tu estás sempre a puxar A sardinha te abraza No pérsio não tens razão Ou ouvir-te até me lamento Dessa farinha faço o pão Que é para te dar um sustento É porque és meu amigo Mas as vezes que me consomes E por isso é que é Por e digo Mal empregado Pão que comes Sem algo morrindo parou E ainda contigo No aparado Sem farinha Pão não te dou Vai comer para o outro lado Tu, tu tens aí Deia quietinha Por isso fazes Um bom papel E tem néquia Pula farinha A calveada Com o farinha Tão linda foi A tua fala Um enorme Viva cidade Pois então Vou prepará-la Para conversar-te Para conversar-te A tua vontade Prepara-te Sem terceirinho Quer farinha Peneirada Porque gostei Porque gostei De pão de milho E de de massa Se separada Se separada Tu quase que tens razão Gostarão Dessa piada Se não há farinha A propão Não há pra amar Se separada É por isso é Que a gente salta Quem trabalha Quem trabalha Nunca lhe falta O pão em cima Da mesa Tanto estranho Tanto estranho Banham pra aí Nesta neutra Freguesia Como isto A estra Banham-me aqui Comigo Comigo Nesta Cantoria Que nunca Te faz De ti O pão Nosso De Cada dia Agradeço Ao meu amigo Nesta não Tiveste falho Tiveste falho E nem mereces castigo E nem mereces castigo Deus te dá bom Agasalho Mas olha que É coedido Que é o fruto do meu Meu trabalho E agora Amigos meus Vestuada Freguesia Eu gostei Dos pensares Deus Dê-me prazer E alegria E palmas em O nome de Deus Pôr-lo Pôr-lo Perseu Perguerir Já aquecem pintar o vaso À vista de toda a gente Olha que eu não faço coso Do que dizes frente a frente Vocês desculpem o atraso Do colega de mim Perquei-te